O que é João Cacho Ferrapa, do Uvas e Pessoalados, com mais um bloco de comidinhas da Terrinha. Hoje vou falar da francesinha. Já alguém comeu uma francesinha? Francesinha é um prato regional da região do Porto, norte de Portugal. Consta que nos anos 50, um cozinheiro de um restaurante local, na região do Porto, com o facto de ter estado a trabalhar e vivido muitos anos em França, trouxe uma receita francesa e a adaptou e põe-lhe esse nome da francesinha. Nada mais é que duas fatias de pão de forma, várias fatias de várias carnes a rechear, tudo bem fatiadinho, coberto de queijo e depois vem o molho especial, que já de alguma forma é um molho quente e com muitas especiarias. Aí o toque do Porto. Como é que nós harmonizamos isso? Agora vamos falar de outra situação, do Casal Garcia, o vinho verde. Sendo uma de um prato, não digarei muito leve, mas é assim um prato forte, o Casal Garcia e um vinho verde fará com que essa acidez que vai puxar a casca de maçã verde lhe vai dar um tom muito interessante para harmonizar. Mas lá está, vem a França novamente. Consta que em 1939, um enólogo que vinha das Vindimas, daquela região do norte do Douro, passou pela Quinta da Aveleda. Uma das situações que o chamou a atenção, a esse francês, foi a questão da ordenação das vinhas estarem todas alinhadinhas, semelhante ao padrão francês. Chamou-lhe a atenção, foi falar com o proprietário e dessa conversa saiu uma parceria. E dessa parceria surgiu uma inovação superior com esse enólogo francês também, a dar o toque da ideia, para surgir o toque e o rótulo de Casal Garcia em 1939. Portanto estamos a ver que dois franceses de alguma forma influenciaram, tanto num prato regional como num vinho nacional. Estas e outras histórias lá no meu YouTube, tá? Eu vos apresento dados e sim, mais um bloco, posteriormente, de Comidinhas da Terrinha. Tchau!